Fiz uma festa na mansão em Guarujá Comprei muito jandão pra estourar Peguei o meu jatinho, fui Fernando de Noronha Busquei minha captiva, minha moto trouxe a ronda Vem andar de jatinho, parou lá de iate Solidas e gostosas podem ficar à vontade O whisky é de burro, traz o meu Mustang Vou ter que dar um olhar, tapei em Miami Busquei minha princesa, minha senhora Aonde eu a conheci, a vila na favela Um ano se passou, tudo planejado Depois de MC, eu passei a ser empresário De um MC que é top, outro que é mídia Faz parte de uma TV que a Grif patrocina Pode vir curtir, festa na mansão Vem na festa na mansão, aqui em Guarujá Whisky com água de coco, muito xandão pra estourar Vem na festa na mansão, aqui em Guarujá Whisky com água de coco, muito xandão pra estourar É assim, tá ligado? Pode vir, planejei, que hoje virei pesado De uma firma que é forte, tá tudo dominado Pode vir, tranquilão, quer desse jeito eu vou cantar Essa é a nova festa na mansão, mas aqui em Guarujá Fiz uma festa na mansão em Guarujá Comprei muito xandão pra estourar Peguei o meu jatinho, fui Fernando de Noronha Busquei minha captiva, minha moto, trouxe a monta Vem andar de jatis, pinto, parou lá de arte Só lindas e gostosas podem ficar à vontade O Whisky é de burro, traz o meu Mustang Vou ter que dar um olé, mapei em Miami Busquei minha princesa, minha filha ela Aonde eu a conheci, abri lá na favela Um ano se passou, tudo planejado Depois de MC, eu passei a ser empresário De um MC que é top, outro que é vida Faz parte de uma TV que a GIF patrocina Pode me curtir, festa na mansão Vem na festa na mansão, aqui em Guarujá Whisky com água de coco, muito xandão pra estourar Vem na festa na mansão, aqui em Guarujá Whisky com água de coco, muito xandão pra estourar É assim, desligado Tô te mandando um papo Ô velhinho não confunde O money de Garfunck É o terror do Youtube Se ligou?